Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo e o nosso assunto de hoje, como você está vendo aí, é doenças sexualmente transmissíveis ou também conhecida como DST. Muita gente já ouviu falar disso, mas hoje a gente vai fazer uma apanhada bem geral e conhecer algumas doenças a respeito, beleza gente? Vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar sobre isso. São transmitidas normalmente por contato sexual sem uso de camisinha, tá? Essa é a primeira informação e primeira orientação dada pelo Ministério da Saúde. Galera, vai ter relação sexual? Não deixe de usar a camisinha, tá? Importantíssimo aí pra prevenção, beleza? Principal orientação dada pelo Ministério da Saúde, beleza gente? Geralmente se manifesta por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas, certo? Algumas DSTs podem ser transmitidas da mãe para o bebê. Sim, o descuidado aí da mãe pode prejudicar aí a criança, tá? Durante aí a gravidez, pode haver essa transmissão vertical, beleza? Outras por transfusão de sangue também, é feita aí, por exemplo, uma doação de sangue e o sangue tá contaminado e não é feita a coleta adequada, pode acontecer também aí de a pessoa contrair. E outras por contaminado, nossa gente, nem sei porque eu escrevi por contaminado, mas o compartilhamento de seringas e agulhas. Aqui, galera, é focando aqui no compartilhamento de seringas e agulhas. Usuários, principalmente de drogas, esse tipo de drogas que é feito uso dessa forma, pode também ser uma forma de transmissão, pode ser uma maneira de transmissão de doenças aí de DST, beleza? Então tem que tomar muito cuidado disso aí. Na verdade, tem que evitar isso, tá, gente? É a melhor coisa, assim. Já seringa não é uma coisa boa, se falar assim pra injetar droga, é complicado, tá? Cuidado para mulheres, tá? Que pode ocorrer confusão com reações comuns do organismo. Por quê, gente? Tem aí o período menstrual, enfim, e pode confundir uma doença sexualmente transmissível com uma DST, ou você achar que você tá no período e, na verdade, você tá com uma DST, tá? Então é sempre tá bom, acompanha, é sempre bom ser acompanhada aí por um ginecologista, enfim. Um médico de sua confiança, pra que possa te orientar, fazer exames adequados, enfim. Porque a gente também não é médico, né? A gente brinca de médico, mas a gente não é médico. Certo, gente? Vamos lá, então vamos aprender, assim, características bem gerais de cada doença pra gente fazer uma apanhada geral, pra você ter um conhecimento e pegue essas características principais, beleza, gente? Tenta pegar isso aí. A primeira, assim, uma das mais conhecidas das nossas doenças é a AIDS. Ela é causada pela infecção do organismo humano pelo HIV, vírus da imodeficiência adquirida, tá? Então a AIDS, o vírus é o HIV, tá? O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra as agressões externas, tais como as bactérias, outros vírus, parasitas e células cancerígenas. Normalmente, hoje a AIDS tem, não tem uma cura, mas tem um tratamento hoje adequado e, como posso falar pra vocês, não é ela normalmente que mata. É ela que faz o processo pra que possa matar uma pessoa, tá? Ela deixa o sistema tão fraco, tão fraco, que outras bactérias e outros vírus, enfim, outras doenças que entram no corpo, vê o corpo muito mais fragilizado, tá? É essa função principal do vírus, por isso que ele é vírus da imodeficiência adquirida, tá? Então você faz aí, com que esse vírus faz com que o sistema imunológico seja deficiente, beleza? Outro tipo, a crâncomole também, menos conhecida do que a AIDS, mas não sei se você já ouviu falar. Tá? Pesquisa aí, não vou colocar imagens, tá gente? Não é hoje o intuito colocar imagens pra assustar nada. Se vocês tiverem interesse, vocês vão dar uma olhadinha aí no Google e escreve cancromole. Também chamada de cancrovenério, popularmente é conhecida como cavalo. Manifesta-se através de feridas dolorosas com base mole, tá? Não sei porque é conhecida como cavalo, tá? Informação do Ministério da Saúde, não é minha, tá? Continuando, gente, acundiloma acuminado, né, ou HPV, é uma lesão na região genital causada pelo papiloma vírus humano, HPV. A doença é também conhecida como crista de galo, figueira ou cavalo de crista. Galera, tem até os adolescentes, né, tanto meninos como meninos, tem vacina contra isso, tá? Hoje já dá pra, digamos assim, eliminar isso aí da nossa vida. Mas, é como é uma vacina também recente, enfim, então muita gente acaba não tendo conhecimento, tá? A gonorreia é o mais comum das DSTs, sim, gente, muita gente fala aí da gonorreia. Também é conhecida pelo nome de blenorragia, pingadeira, esquentamento. Nas mulheres, essa doença atinge principalmente o colo do útero, tá vendo? É uma doença complicada também. Linfogranuloma venéreo. Ele caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital de curta duração, de 3 a 5 dias, que se apresenta como uma ferida ou como uma elevação da pele. Após a cura da lesão primária, surge um inchaço doloroso nos glândulos de uma das virilhas. Se esse inchaço não for tratado adequadamente, evolui para o rompimento espontâneo e formação de feridas que drenam pus. Ou seja, gente, o negócio vai ficando feio. Então, se você tem estômago, você quer ver um pouquinho melhor, pesquise, fica só à vontade. Não vou fazer isso por você, tá? Até que, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, não estou afim também de ver esse vídeo nesse momento, tá? Mas, enfim, continuando, é feio, tá, gente? Mas, como é o que a gente tem que estar falando aqui durante todo esse vídeo. Se está apresentando algum problema, assim, alguma coisa, houve algum descuidado, enfim. Ou está com alguma suspeita, assim, de algum machucado, alguma dor das regiões da vagina, do pênis, enfim. Também é importante que seja encaminhado essa dúvida para o médico. Nós não somos médicos, beleza? Eu não sou médico, tá? Eu fui supervisor de saúde, trabalhei um tempo como chefe de agente comunitário, agente de epidemias. Tenho orientação, tenho básico, pego muita informação do Ministério da Saúde aí também. Mas eu também não sou médico, tá? Então, aqui a gente passa para você, também para você passar na sua prova, enfim. Mas, médico, ele tem a sua função, beleza, galera? Vamos lá, gente. Herpes. Ele manifesta-se através de pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder e causam coceira intensa. Ao se coçar, a pessoa pode romper a bolha, causando uma ferida. Aí fica uma beleza também, né? Herpes também é bastante conhecida aí no meio social. Sífilis. Opa, sífilis também manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais. Cranco duro e com as ínguas. E com ínguas, caroços nas virilhas. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Após um certo tempo, a ferida desaparece sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa pressão de estar curada. Ah, que beleza. Também essa doença para ajudar a sair da falsa sensação de cura é também demais, né? Continuando, gente. Se a doença não for tratada, continua a avançar no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo, inclusive nas palmas das mãos e solas do pé. Nossa, lembrei de uma música certa, né? Já que é na palma da mão, é na sola, mas é de sarsa, gente. Isso aqui não... enfim. Queda de cabelos, cegueira, doença do coração, paralisia. Ou seja, o negócio fica feio, tá? Então, tem um negócio aí aparente, ah, você tá achando que tá curado. Não dá uma de médico. Vai pro médico, tá? Tricomoníase. Os sintomas são, principalmente, corrimento amarelo esverdeado, com mau cheiro, dor durante o ato sexual, ardor, dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais. Na mulher, a doença pode também se localizar em partes internas do corpo, como o colo do útero. A maioria dos homens não apresenta sintomas. Quando isso ocorre, consiste em uma irritação na ponta do pênis, tá? Então, vamos lá, gente, também. Se você tá curioso aí pra ver sobre essa doença, pesquisa aí no Google. É isso. Nossa, deu um bug agora aqui no celular. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá meu e-mail e meu WhatsApp. Se você tiver interesse aí de material, se você tá estudando, ah, estudando pra gente comunitária, ou estudando pra gente endemida e quer aí um material show. Galera, tem um material muito bacana aí pra você. E custa 10 reais, são 100 questões de conhecimento específico, beleza? É isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, bem interativo, bem tranquilo pra vocês, beleza? Muito obrigado, gente. E até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.